Novo Premier do Japão adota a postura pró-nuclear. Fumio Kishida, Primeiro-Ministro do Japão, defendeu nesta segunda-feira política pró-energia nuclear. Kishida disse que pretende reativar as usinas desativadas após o desastre de 2011 em Fukushima. É crucial reiniciarmos as usinas nucleares, disse Kishida em resposta ao líder da oposição no parlamento. Kishida defende uma atuação mais incisiva do Japão no cenário internacional. O novo Premier quer que o país aumente sua defesa e se mostre a favor de uma resolução para condenar a China por seu tratamento à etnia, o Igure. Esse tem saco roxo. E você, gostou do Primeiro-Ministro japonês? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E aí E aí